Você já pensou ficar 32 anos mais jovem usando apenas três produtos uma vez por semana? Uma seguidora falou no meu canal que isso é possível, tá? Ela me criticou um monte porque ela falou que eu ensino muitas receitas e a receita que realmente funciona eu nunca ensinei. Então eu resolvi testar a receita dela que aparentemente parece ser muito boa. E hoje você vai acompanhar essa receitinha aqui no meu canal e vamos ver se funciona, né meninas? Então vem comigo. Ah, se continua. Eu quero falar o que ela disse realmente. Ela falou que tem 62 anos e tem a carinha de 30. Então peraí, eu tenho 47, se eu fizer essa receita hoje eu vou ficar aparentando 15? Ah, então vamos fazer essa receita. Vamos lá, vem comigo. Então vamos lá fazer essa receitinha, tá? Eu peguei um lencinho umedecido, assim eu gosto dos lencinhos de bebê, né? Eu já limpei minhas peles fora aqui das câmaras, ela tá bem limpinha, tá? Eu só não tirei a maquiagem do olho e o batom, tá? Eu vou aplicar essa máscara e eu vou ver e eu vou falar pra vocês se essa máscara é boa ou não, tá? Então vamos lá pra receitinha? Ó, o que que ela falou que ela usa, tá? Quiabo, tá? O quiabo a gente sabe que é maravilhoso, tá? Pro cabelo ele dá uma hidratação incrível. E o quiabo ele é rico em vitamina C, então vai ser muito bom pra pele mesmo, né? Você sabia que um animal quando tá com parvovirose, se você bater o quiabo e colocar numa seringa e aplicar, cura a parvovirose. Eu já tive um cachorro que eu fiz isso e deu muito certo, tá? Então ele realmente, ele é muito bom, porque ele aumenta a imunidade, tá? Então eu peguei três quiabos aqui, eu cortei essas pontinhas aqui e eu bati com um pouquinho de leite e uma clara de ovo, tá? É a receita dela e a clara de ovo também. Eu bati aqui, ó, e eu vou colocar aqui a receitinha. O próximo ingrediente que ela colocou aí foi o amido de milho, porque o amido de milho é muito bom pra pele também, tá? Então nós vamos colocar aí uma colherzinha, uma colherzinha de café cheia, ó, tá? Nessa receitinha aqui. Agora nós vamos misturar os ingredientes, tá? E eu vou aplicar na pele. Essa receita, pelos componentes dela aqui, ela ajuda a clarear, além de reduzir muito as rugas. Então agora eu vou aplicar, tá? Eu vou voltar em seguida com o resultado pra vocês. Essa receitinha aqui, você pode passar na região dos olhos, tá? Porque vai promover bastante hidratação nessa região. Nós vamos passar em todo o rosto e eu vou deixar por 15 minutos. Lembrando que você precisa fazer um teste alérgico antes de aplicar o produtinho, tá bom? Bom, vou falar pra vocês o que eu achei, tá? Eu lavei o meu rosto com sabonete glicerinado e com lencinha aqui pra poder tirar, né? Tá até molhada a minha pele ainda. A máscara, durante a aplicação, ela dá um efeito lift na pele, tá? Então ela meio que estica e endurece. Então eu achei muito boa. E eu percebi que a minha pele deu uma clareada e realmente ficou mais jovem. Mas não tô com cara de 15, não. Mas ó, tá aprovada a máscara. Eu gostei, viu? Muito bom. Gostei dessa receitinha. E se você tem uma receita diferente e acha que ela realmente funciona, manda aqui nos comentários que eu quero testar a sua receita. Um beijo no seu coração. Até meu próximo vídeo. Tchau!